Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff já está em Cuba para participar da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Hoje a presidenta Dilma vai acompanhar a inauguração da primeira fase do Porto de Mariel, obra financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A repórter Priscila Machado, que acompanha a viagem presidencial, tem os detalhes. A presidenta Dilma participa nesta segunda-feira, ao lado do presidente cubano Raul Castro, da inauguração da primeira fase do Porto de Mariel, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital Havana. A obra é realizada por uma empresa privada brasileira, que contou com financiamento por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de mais de 680 milhões de dólares. O valor representa 80% do total da obra. A ampliação do Porto é um projeto estratégico para o aumento do intercâmbio comercial de Cuba e representa uma oportunidade de investimentos para empresas brasileiras. De Havana, Cuba, Priscila Machado. Após a inauguração, Dilma e Raul Castro devem se reunir para tratar de temas da agenda bilateral e regional. Os principais produtos vendidos pelo Brasil a Cuba em 2013 foram óleo de soja, arroz e milho. E no domingo, a presidenta Dilma já teve encontro bilateral com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. A presidenta chegou à Havana, capital de Cuba, na tarde deste domingo. Ela foi recebida no aeroporto da cidade pelo ministro cubano do Comércio e das Relações Exteriores, Rodrigo Malmierka. Ainda no aeroporto, ela passou em revista às tropas e seguiu para o hotel. Lá, a presidenta recebeu flores de jovens brasileiros que estudam medicina em Cuba. Também no domingo, a presidenta Dilma se encontrou com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. A reunião, a pedido de Kirchner, foi realizada no hotel onde Dilma está hospedada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.